Ora bem, isto que está aqui a ver-se é tomate, mas é tomate assiado, mas é tomate assiado por caros clientes na próxima semana vou dar bem aos tomates, portanto vais de férias, e aí o bicho autorizou, já foi a despacho, já estava a pensar em ceder a banca para aquela semana, ele não quer, já está assinado, já está assinado, já despachaste, pronto, está bem, Se tem a tua assinatura, vale mais que o Marcel, o Marcel está de férias, o Marcel está de férias, quem é que substitui o Marcel nas férias? Toda a gente sabe quem é, não é? E vou dizer mais, e mesmo sem estar de férias, muitas vezes a gente sabe quem é o bicho, não é? Ele tofona está à noite a fazer perguntas, não é? Quase todos os dias. Quase todos os dias, assino, não assino, o que é que faço? Eu faço parte do Conselho de Estal. O Conselho de Estal. 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 Conselho de Estal. Quase parte do Conselho, o Marcel pergunta sempre uma opinião antes de decidir as coisas. É pá, e ele já foi-se beber água ao bicho, ainda não? Já foi-se para o casal de Alain beber água? Não, não, não. E olha lá, e a banda da Safora vai tocar no Cureto. No Cureto, gente, não vou ver onde é que eu mandava. O Cureto, não vou ver onde é que eu mandava. Lá de cima. Está o D. São Miguel? Sim, como é que eu mandava? Está na Quinta de Albu e este marco estava aqui. Outro. Estava aqui um triângulo aqui. Estava. Estava. Estava aqui um triângulo. Aquele triângulo ali até estava bom, era uma espécie de uma retuna. Era uma retuna, mas era um triângulo. Desapareceu também naquela altura. Era em pedra e em celejo dos três cantos que tinha. É pá, é do calor, que a malta sabe que a pedra é uma coisa que evapora muito. Aquele evaporou mesmo. Pelo menos a água das pedras se evapora. Agora a pedra só não sei. Ou foi alguém que meteu água? Não, aquilo é capaz de sair na Quinta de Albu, de certeza. Está, está. Não sei. O bicho, foi-te tu que assinaste algum dos pais que rouvarem a pedra dali? Está na casa de alguém e ele não foi assim. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saleia TV. Televisão para telemóveis. Há 14 anos ao serviço da Região Saleia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.